Não sabe fazer um degradê? Veja até o final e aprenda agora mesmo. Linha da zero. Zero baixa. Zero alta. Tente três baixo. Tente dois baixo. Tente dois alto. Tente um vírgula cinco baixo. Tente um vírgula cinco alto. Tente um baixo. Tente um alto. Tente zero vírgula cinco baixo. Tente zero vírgula cinco na intermediária. Tente zero vírgula cinco baixo. Se você quer aprender mais, inscreva-se agora no curso de barbeiro. O link está na minha bio. Tente três baixo. Tente. Tente três baixo. Tente dois baixo.